Caritas e Instituto Paulini promoveram na Unimontes, na última segunda-feira, uma reunião com vários representantes de famílias rurais interessadas em adquirir cisternas de capicação de água de chuva. O município de Januária foi contemplado pelo governo federal com a construção de 2.839 cisternas. 2.419 já foram entregues e ainda restam 420. Com os representantes das comunidades do município de Januária, que estão sendo atendidas pelo programa Água para Todos. Essas comunidades, em torno de 80 comunidades, a gente tem presente hoje, elas fizeram um levantamento de se existe ainda alguma família que não foi atendida dentro do programa. Tanto o Instituto Paulini quanto a Caritas têm desempenhado o trabalho de mobilização e seleção dessas famílias, mas, por alguma eventualidade, pode ter que alguma família pode ter ficado para trás, né? Então, essa reunião é para tentar identificar essas famílias, para posteriormente essas entidades irem até essas comunidades e fazer o cadastro para ver se, em caso, elas estão dentro do perfil técnico e social, para poder receber essa cisterna. O Instituto Paulini tem uma meta de 1.420 cisternas para o município de Januária, dentro do distrito de Pandeiros, São Joaquim e Vaz da Bonita. Ao todo, a gente já tem construído em torno de 750 cisternas e, ao todo, uma demanda de 975 famílias. Então, ou seja, a gente, para atender 1.420 cisternas, a gente tem um pouco mais de 450 cisternas, para poder identificar aqui nessas reuniões, né? Então, a gente espera que, com essa reunião, a gente consiga ter um levantamento desses números para poder atender, em todo o município de Januária mesmo, essa demanda de 1.420. E, antes, tinha que perder um tempo do dia para ir atrás de uma água, para poder beber, para poder cozinhar. Então, era um tempo gasto cotidianamente, né? Então, esse tempo você não tem mais, né? Porque você tem agora uma água de qualidade que está ali dentro da cisterna. Para receber a cisterna, as famílias têm que se enquadrar dentro do perfil socioeconômico. E, além disso, as residências têm que estar apropriadas para receber a construção da cisterna. Que é basicamente o quê? Tem um telhado de aproximadamente 40 metros quadrados, para poder receber essa água, né? E esse telhado, ele tem que ser de cerâmica ou de barra, né? Ele não pode ser nem de telha de amianto, nem de telhado de palha. Porque existe uma discussão a nível nacional de que esses telhados, eles contaminam a água e, na verdade, esses cisterna virariam um reservatório de água contaminada, que não é o caso, o objetivo desse programa. Então, essas, infelizmente, são as que mais precisam. São essas 200 famílias que a gente identificou perante essas comunidades. E a gente fez o esforço de estar divulgando isso para a prefeitura e para o governo estadual, da importância de chegar em novas políticas públicas para atender essas famílias, né? Então, uma das propostas seria o início do Minha Casa Minha Vida Rural, tendo essas famílias como prioridade.